Olá amigos, a dica de hoje será escala cromática com repetição. No vídeo anterior estudamos a escala cromática, se você não assistiu vou deixar o link na descrição. Aproveita, inscreva-se, ative as notificações e deixe o like. Vamos lá! Escala cromática com repetição 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 Amém. Música Bom pessoal, esse é um ótimo exercício que eu pratico todos os dias. Espero ter ajudado. Até a próxima e bons estudos.